Salve meu amigo Sidney Rezende, toda a galera do SRZD. Eu sou Eduardo dos Santos, presidente da Escola de Samba Acadêmicos do Tatuapé. Estou passando aqui para cumprimentar a todos vocês, saudar os 15 anos do SRZD com seu trabalho maravilhoso, notadamente sobre o carnaval, sobre o carnaval do Brasil e mais especialmente sobre o carnaval de São Paulo. É muito importante a presença de vocês no nosso carnaval, é muito importante toda a cobertura e toda a atenção e carinho que vocês têm com o nosso carnaval. Muito obrigado, parabéns pelos 15 anos, um beijo para todos vocês e comemorem muito porque vocês merecem.